Olha o show, olha o show! Vai começar mais uma festa de gado Na longe que já tá tudo preparado Já tem vaqueiro fazendo a inscrição Contro-chirando o cavalo do caminhão Solta o boi na pista que o povo quer ver O vaqueiro botando o cavalo pra correr Se a boiada é pronta o vaqueiro vai soar Pra chegar na paixa e o boi derrubar Valeu, boi, viva a festa do gado Valeu, boi, o povo grita animado E as quatro patas de boitão pra cima E o locutor dizem rímelho e tava que deixado Valeu, boi, viva a festa do gado Valeu, boi, o povo grita animado E as quatro patas de boitão pra cima E o locutor dizem rímelho e tava que deixado Vai começar mais uma festa de gado Lá longe que já tá tudo preparado Já tem vaqueiro fazendo a inscrição Outros tirando o cavalo do caminhão Solta o boi na pista que o povo quer ver O vaqueiro botando o cavalo pra correr Se a boiada é bruta o vaqueiro vai suar Pra chegar na faixa e o poder roubar Valeu boi, viva a festa do gado Valeu boi, e o povo grita animado E as quatro pontas de o boitão pra cima E o louco todo deserrime, até o vaqueiro testado Valeu boi, viva a festa do gado Valeu boi, e o povo grita animado E as quatro pontas de o boitão pra cima E o louco todo deserrime Eita, raqueira 정ada Oh, raqueira 정ada É meu esporte O melhor esporte do mundo, papai Oh, show, show Música Banda A Lupa Música Por mim tá todo Certo Sem ter você por perto Tô dormindo Bem Música Trabalho Num amor Seu cheiro saiu da roupa Quando o levo Ando bem Música Dizem que o corpo acostuma Sem pele na pele O frio vai embora Dizem que o corpo acostuma Sem pele na pele É que cuidar da minha vida Parece não ter mais sentido agora Música Mas quero você Pra tudo Não preciso de você Pra nada Mas quero você Carvalho no amor Seu cheiro saiu da roupa Ando levando o bem Dizem que o corpo acostuma Sem pele na pele Seu frio vai embora E o frio vai embora Música É que cuidar da minha vida Parece não ter mais sentido agora Música Mas quero você Mas quero você Mas quero você Cadudo O pássaro quando perde as asas ainda vive Mas pergunte a eles Se seu sonho Não é voar de novo Não preciso de você Pra nada Perto de você Aqui só toca sucesso Minha máquina é turbinada Meu cavalo é caceteiro Que me ajuda a honrar O nome de ser vaqueiro Me tornou um campeão Nos festivais de Mourão Por esse Brasil inteiro Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Não é álcool Nem gasolina Ele é movido Afeno e proteína Não é álcool Nem gasolina Ele é movido Afeno e proteína Não é álcool Sai da frente A máquina chegou Com fumaça O protetor Papai Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Comprei uma máquina turbinada Você só vê na vaquejada Não é álcool Nem gasolina Ele é movido Afeno e proteína Não é álcool Nem gasolina Ele é movido Afeno e proteína Ainda bem que eu encontrei Um cavalo Que abre Na hora que eu preciso Sai da pista Descilando Os aplausos da plateia Arranca o meu sorriso E o vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão Comemorar como as meninas O vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão Comemorar como as meninas Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada Tá grande o desmantelho Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada No caminhão do vaqueiro Aô, que a máquina é turbinada E vai pro caminhão do vaqueiro Comprei uma máquina turbinada Você só vem na vaqueijada Comprei uma máquina turbinada Você só vem na vaqueijada Ainda bem que eu encontrei um cavalo Que abre na hora que eu preciso Sai da pista Sai da pista Desfilando E os aplausos da galera Aumenta o meu sorriso E o vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão Comemorar como as meninas E o vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão Comemorar como as meninas Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada É grande o desvanteiro Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada No caminhão No vaqueiro O vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão Comemorar como as meninas O vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão Comemorar como as meninas Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada É grande o desvanteiro Rodando, rodando O copo com o vaqueiro A farra tá pesada No caminhão No vaqueiro Estão no... Hoje vai ter a bala, o sísmico que a novinha falou Vai ter a bala, o sísmico que a novinha avisou Cuidado, segura que é pra não cair Que ela chamou a amiga maluca Aquela que tem o bumbum na luta Que bebe a noite inteira, totalmente solteira Ou se chamar as duas pra descer E sabe o que vai acontecer Que ela chamou a amiga maluca Hoje vai ter a bala, o sísmico que a novinha falou Vai ter a bala, o sísmico que a novinha avisou Cuidado, segura que é pra não cair Que ela chamou a sábio Aquela que tem o bumbum na luta Que bebe a noite inteira, totalmente solteira Gostou algo mais? Alô, Vitor Pizerra Que ela chamou a sábio Que ela chamou a sábio Cadê o bumbum? Cadê o bumbum? Franco favorito! Vem me procurar, porque eu tô sabendo Até entre suas amigas a notícia tá rendendo Pelo que eu tô vendo, a coisa vai piorar Eu não queria estar no seu lugar Parou pra pensar E só resta aceitar Ricardo Ramos! O peito tá feito, não vá pra voltar O peito tá feito, não vá pra voltar O peito tá feito, não vá pra voltar E sou eu quem não vai O peito tá feito, não vá pra voltar E foi você quem terminou E sou eu quem não vai Vem me procurar, porque eu tô sabendo Até entre suas amigas a notícia tá rendendo Pelo que eu tô vendo, a coisa vai piorar Eu não queria estar no seu lugar Parou pra pensar Só resta aceitar O peito tá feito, não vá pra voltar O peito tá feito, não vá pra voltar E sou eu quem não vai E sou eu quem não vai E o peito tá feito, não vá pra voltar E sou eu quem não vai